Alô, alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Aquele abraço! Professor Ricardo Russo chegando, chegando, muito devagar, muito na boa. Preciso saber de vocês aí, que vão entrando aos pouquinhos, como é que tá o áudio, se tá tudo de boa, se vocês estão ouvindo bem, câmera, aquelas coisas protocolares aí. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí, quem vai entrando, quem vai chegando aos pouquinhos, no nosso vídeo de hoje, que é um vídeo bem importante para quem vai fazer prova no Banco do Brasil, ou para quem vai fazer prova de concurso público e precisa estudar língua portuguesa, porque hoje a gente vai fazer uma passada muito legal na prova da Sesgran Rio de Língua Portuguesa. Então fica sentadinho aí, você que vai assistir esse vídeo agora, ao vivo, você que vai assistir em casa depois com calma esse vídeo, é uma verdadeira aula completa aí sobre os assuntos que mais caem nas provas de concurso público e a nossa linha mestra vai ser a prova da Sesgran Rio. Então nós vamos comentar essa prova para a gente entender a prova, isso é bem importante, tá gente? O meu trabalho com detalhamento, a gente precisa entender a prova, compreender essa prova, saber as características dessa, dessa prova. Então é, essa prova ela, ela, são dez, são dez questõezinhas que você vai fazer, cada questãozinha vale um ponto e meio, vale ao todo quinze pontinhos, ao todo essa etapa da prova, essas duas provas juntas, que é a de conhecimentos básicos, né? Mais a de conhecimentos específicos, isso tudo somado vale cem pontinhos. Dos cem pontinhos, quinze pontinhos é a prova de língua portuguesa, portanto quinze por cento da nota é é comigo aqui, é contigo aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos começar o nosso trabalho para gente não perder tempo, porque a gente tem uma tarefa longa pela frente que é falar sobre repassar aí as questões relacionadas à língua portuguesa, que é isso que nós vamos fazer. Legal? Eu vou começar fazendo um comentário geral sobre a prova de língua portuguesa da CIS Grand Rio, para a gente poder entender essa prova, tá aí ó, provinha, vamos falar sobre isso, né? Para a gente entender essa prova da CIS Grand Rio. Comparar com outras provas e tal. Então a gente vai pegar, nós vamos pegar as duas provas, as duas últimas provas, vamos ver se dá tempo de a gente fazer tudo, legal? Nós vamos pegar as duas últimas provas, provas que foram aplicadas esse ano ainda, né? Este ano, dois mil e vinte e três, portanto bem atuais. Se você acompanhar o raciocínio aqui das questõezinhas que vão aparecer, você vai perceber que é muito previsível essa prova que virá, a gente pode, baseado nisso que a gente, nesse trabalho que a gente vai fazer hoje, você pode aí antecipar várias questões, porque elas são recorrentes, né? Ou seja, há um estilo de prova que a gente pode contar o número de questões de cada conteúdo, porque é uma prova organizada e fácil e muito boa para a gente estudar, porque é uma prova modelar em que aplica muito bem distribuída às questões de língua portuguesa. Eles não inventam nada, não tem nada de inovação, conteúdos aplicados de maneira diferente, não. É uma prova bem tradicional, mas muito bem feita. Eu acho que esse é o grande mérito aí da prova da CES Grand Rio, né? Não esperamos grandes alterações, não esperamos diferenças, grandes modificações, é uma prova previsível, é previsível acertar, sabemos mais ou menos os conteúdos que vão cair, quantas questões de cada conteúdo, mais ou menos, nós vamos ver que há uma rotina aqui nessas questões. Então, é uma prova muito boa para ser trabalhada inquestionavelmente. Eu gosto muito da prova da CES Grand Rio de Língua Portuguesa, porque os caras, eles fazem o que tem que fazer, né? O feijão com arroz, muito bem feito, aquilo que se tem que cobrar de alguém que quer entrar na área de concurso público e matéria de língua portuguesa, quer conhecer alguns conceitos básicos ali da língua, né? Relacionados à regência, concordância, pontuação, alguns conteúdos básicos, sem grandes invenções. Haverá um texto inicial e, provavelmente, umas três questões de interpretação de textos. Provavelmente, legal. Isso nós vamos deixar para fazer no outro vídeo que eu vou fazer no meu canal, para vocês, especificamente sobre as questões de interpretação de textos. Nós vamos deixar a parte, tá? A característica da CES Grand Rio, isso eu quero chamar a atenção de vocês, é um texto bem longo, é um texto grande, tá? Esse texto grande é o que, prof, olha, ele vai, você sabe que a prova tem duas colunas, né? Sempre na prova tem duas colunas, ela vai preencher uma coluna e meia de texto e toda a prova, todas as questões vão ser baseadas naquele texto ali. Legal? Então, é um texto longo. Geralmente, um artigo, um texto dissertativo, não caem, eu não vejo nas últimas provas, já percorri aqui, gênero textual, perguntando que gênero é esse texto, não vi isso na prova da CES Grand Rio. Legal? Diferente, por exemplo, da VUNESP, que também é uma prova muito boa de trabalhar, mas a VUNESP, ela tem uma diferença que são, o texto é menor e são vários textos, né? E diversidade de textos. Então, a VUNESP trabalha com charge, a VUNESP trabalha com, enfim, poesia, texto literário, não é? Não é o caso da CES Grand Rio. É um texto inicial, geralmente, é um artigo, e esse artigo é um artigo relativamente longo. Beleza? Quero chamar a atenção de vocês de algo para a redação, que é o seguinte. Cafézinho aqui, para o prof que é viciado em café. Olha só, os textos que a gente tem observado, e eu vou pedir que vocês leiam os textos destas duas últimas provas aqui, que nós vamos trabalhar, eu não botei os textos aqui, mas eu quero que vocês vejam esses textos. eles tratam de assuntos que são explorados na redação. Então, os assuntos que são explorados na redação, o que é a relação do funcionário com a empresa, a responsabilidade da empresa, especialmente a responsabilidade social da empresa, né? Essas ideias todas, elas estão nesses textos da prova, que servem, portanto, de elemento de apoio. Então, está aí uma sugestão que eu vou fazer para você. Você vai precisar ter bom conteúdo, né? Que é uma grande dificuldade que a gente tem observado na redação, é a dificuldade de conteúdo do aluno, né? O aluno não tem conteúdo e fica batendo no vazio, né? A redação dele tem forma, mas não tem conteúdo, ele ganha pontos na estrutura, na coesão, mas no momento da argumentação ali, ele não consegue uma boa pontuação, porque falta, justamente, faltam ideias. E os textos, eles trazem essas ideias. Então, sugiro para a galerinha aí que na redação vocês deem uma olhada nesses textos que caem nessa prova. Vale a pena o investimento. Beleza? Vamos lá, então, sem mais arengas e delongas. Vamos lá, galerinha. Vocês que estão me assistindo aí, vão deixar os seus comentários, por favor, coloquem seus comentários, as dúvidas que vocês, porventura, tenham. Vamos entrar, vamos comentar, que é bem importante para nós aqui a gente ter esse feedback aí de vocês. Bom, gente, olha só. Eu vou começar falando dessa prova aqui, que é a prova do Banrisul, que é a prova de 2023, o edital é de 22, a prova de 23, escriturário também, legal. Deixa eu tirar isso aqui daqui, ó. Vamos começar com ela, então. Você está pronta aí, sentadinho, bonitinho, água, chocolate, aquelas coisas básicas. Então, tocamos o barco agora aqui, ó. Questão número 5 da prova. O texto afirma no parágrafo 2, claro que eu não vou reproduzir o texto aqui porque não precisa, né, que os princípios e disposições éticos têm como objetivo balizar as ações humanas. O verbo destacado tem sentido de. Então, o verbo balizar, dentro do contexto. O que que quer dizer balizar, né? Ou seja, colocar balizas, é isso, né? Mas o colocar balizas aqui em ações humanas, eu não estou usando o verbo balizar no seu sentido concreto, no seu sentido denotado, no seu sentido real, no seu sentido inicial, né? Que é colocar balizas, né? Eu estou usando no sentido figurado, no sentido conotado. Então, é uma figura, figura, uma figuração aqui, legal. Qual é o sentido? Criar particularidades, balizar. Se eu coloquei balizas, o que que eu estou fazendo? Definir uma sinalização, estabelecer parâmetros, facilitar percepção, indicar diferenças, né? Se eu estou colocando balizas, eu estou colocando aqui aquilo pra quê? É uma sinalização, hein? A letra B pode nos confundir. Sim, a baliza é uma sinalização, né? Mas é uma sinalização que tem um objetivo, né? Ela define a sinalização, ela estabelece um regulamento, ela estabelece um balizamento. Portanto, estabelece parâmetros. Portanto, a letra C. Não acho difícil essa questãozinha de... Uma questão de vocabulário, de definição de vocabulário, que sempre cai na prova. Legal. Sempre vai ter... Espere uma questãozinha de vocabulário, ela vai estar lá. E ela não é difícil, tá? Aí você tem um bom exemplo dessa questãozinha aí, que não é uma questão complicada de fazer, não. Beleza? Vamos lá. Questão número 7 dessa mesma prova aí. Questãozinha número 7 dessa mesma prova. Deixa eu voltar ali. Questãozinha 7 da prova. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão aqui com bastante carinho. Vamos olhar ela aqui. Eita. Então, vamos lá. Deixa eu aumentá-la aqui pra mim. Mas que coisa, hein? Questão 7. Palavra destacada está empregada de acordo com as exigências sintáticas da norma padrão. Então, ele está perguntando o seguinte. Tem uma palavra em destaque. Ele quer saber qual delas está empregada de maneira correta. Então, tem quatro erradas e tem uma correta aí. Legal. Então, qual é essa correta agora? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Professor, o que é isso exatamente? Vamos ver qual é o assunto que está sendo cobrado aqui. A ampliação das pesquisas e a disponibilidade dos funcionários do setor de financiamento são considerados. Você tem um adjetivo. Considerado é um adjetivo. É um qualificador. Se é um adjetivo, esse adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, você tem o caso de concordância nominal aqui. Ou seja, você tem que achar no texto. E as frases são sempre idênticas, gente. Frases bem prolixas, de quatro, cinco linhas. Longas. O período é relativamente longo pra criar uma dificuldade um pouco maior. Você tem que achar a que substantivo se refere os adjetivos. Porque o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, quais são os substantivos? A ampliação é o substantivo nuclear. A ampliação das pesquisas e a disponibilidade dos funcionários. Das pesquisas e dos funcionários são adjuntos adnominais. Não nos importa aqui. O que nos importa é a ampliação e disponibilidade. Então, ampliação é feminino. Disponibilidade é feminino. Dois femininos. Você tem que dar feminino plural? Concordância nominal. Bem normalzinho. Considerar das e não considerar doze. Eles querem a correta. Então, vai ser sempre isso aqui, gente. O raciocínio que eu estabeleci na A, você vai estabelecer em todos. Na B. A gestão satisfatória dos empreendimentos e a participação dos associados, então, gestão e participação, são reconhecidos. A gestão, a participação, feminino, feminino, feminino plural, reconhecidas e não reconhecidos. Depois que você aprende a dinâmica, vai facinho, né? Você viu que é a mesma dinâmica sempre. Legal? Vamos ver a outra. As conquistas registradas no primeiro semestre de 2020 e o aumento do poder de compra da população com a adição, apresentar das. Então, você tem conquistas, feminino, e aumento masculino. Prevalece o masculino, apresentar doze. No plural, masculino. Então, uma palavra feminina, uma palavra masculina, prevalece o masculino. Errado. Vamos para D. A política de crédito daquela instituição de financiamento e a relação entre colegas encarregados e estabelecidos de investimentos e gastos devem ser avaliadas. A política e a relação feminino-política, feminino-relação, feminino-plural. Avaliadas. Facinho, hein? Concordância nominal. Qual é a dificuldade adicional? É que no enunciado da questão, não aparece o ponto, o assunto da gramática a ser debatido, né? Então, aqui é avaliadas, deu plural, feminino, essa é a alternativa correta. Vamos ver a última. O investimento realizado em mercadorias e o lucro, investimento e o lucro, que alcançou a produção esperada pela empresa, foram divulgadas. Investimento e lucro são duas palavras masculinas, portanto, masculino-plural, divulgados. Belezura, viu? Não é tão difícil assim. Vamos para oito. Sempre que essa questãozinha aqui, ela cai via semântica, é o uso de conjunções, mas não pede a classificação das conjunções, mas o seu valor semântico, né? Qual é o significado? Então, é via semântica, é uma questão semântica, olha só. E tem esse nível de dificuldade que você vai ver aqui, ó. No trecho, a conduta ética dos integrantes, bem como os valores e convicções primários da organização, a expressão destacada veicula a relação lógica. Ele quer saber qual é a relação lógica, quer dizer, ele quer saber o significado, o que carrega do ponto de vista da lógica, que ideia você tem, bem como. Olha só, essa aqui, essa aqui, o orelhão faz de ouvido mesmo, né, o orelhão, olha lá. A conduta ética, bem como os valores, quer dizer, a conduta e os valores, mais os valores, né? Então, bem como, a gente usa, inclusive, na redação, tá aí, né, o bem como, a gente usa como uma adição. Ela tá adicionando coisas, somando a conduta a valores. Portanto, resposta correta A. Esse é o nível de dificuldade que a gente vai enfrentar. Essa é uma questão que cai de conjunções. Estará lá, legal, estará lá. Você vai ver que sempre vai cair uma questãozinha assim de conjunções. Não pede classificação de oração, não pede oração reduzida, não. Vai pedir, basicamente, de sintaxe externa, vai dar uma questãozinha, vai colocar e pedir qual é o significado daquela conjunção. Legal? O acento grave, o acento grave indicativo de crase, olha a crase aí, apareceu agora. Está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Opa, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Crase. Cairá uma questão de crase. Então, vamos lá, galerinha que tem ainda probleminhas de crase. Erra a crase na redação. O tormento da crase. Vamos com muita fleuma. Legal? Vamos palmilhar esse caminho da crase aqui. O que as suas granhas nos ensinam? Então, vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima, que é mais gostoso. Então, me acompanha. Vou na E. Os indivíduos estabelecem a principal meta de suas vidas a fim de alcançar a realização de seus sonhos. Apareceu uma crase na frente da palavra realização. Muito bem. A palavra realização é uma palavra feminina. Pode ocorrer crase na frente de uma palavra feminina? Sim, porque a palavra feminina carrega o artigo A. Então, há uma possibilidade de crase. Agora, para que eu tenha crase, eu preciso também da preposição. Porque sem preposição você não tem crase. É uma combinação. Atenção, o sinal indicativo de crase estabelece uma combinação. Há dois A ali. Não tem nada a ver com acentuação gráfica, com tonicidade. É forte, bota crase. Não tem nada de forte, fraco. Crase é uma contração de duas coisas. Portanto, é uma convenção. Se convencionou, se tiver dois A, você bota aquele A. A com o sinal inverso. Muito bem. A fim de alcançar. Quem alcança, alcança alguma coisa. Eu alcancei o caderno para o meu colega. Mas se eu alcancei o caderno, o verbo alcançar não exige preposição. Alcançar a realização, você troca a palavra. Eu vou propor para você o seguinte. Você vai trocar a palavra realização por uma palavra masculina. Vou achar uma palavra masculina que você pode encaixar em praticamente todos os contextos, que é a palavra problema. Alcançar o problema ou alcançará o problema? Eu digo alcançar o problema. Alcançar o caderno. Troca por uma palavra masculina. Eu digo alcançar o caderno, alcançar o problema e não ao. Se eu digo o problema, ou o caderno, é porque você não tem crase. Simplesmente isso. Olha como é fácil esse caso de crase. Legal? Vamos para D. Conjunto de valores individuais ou coletivos que orientam as relações sociais deve garantir o cumprimento daquilo que é esperado por toda a comunidade. Vamos trocar a comunidade por uma palavra masculina. Vamos dizer alcançará o esperado por todo o político, por todo o cidadão. Então, se todo o cidadão não deu todo ao, tem que ser ao, é porque você não tem crase aí. Legal? Ou seja, esse azinho aí é só o artigo da palavra comunidade. Você não tem nada indicando preposição aí para que haja contração. Todo o problema, todo o cidadão, toda a comunidade sem crase. Olha como é fácil. Vamos para C. A valorização da ética em uma instituição é uma oportunidade de integrar todos os funcionários nos mesmos objetivos e se aplica a diversas situações. Aí você tem um A no singular e a palavra seguinte está no plural. Quando o azinho estiver no singular e a palavra seguinte no plural, você não esquenta a cabeça porque é um caso de proibição de crase. Então, anota aí. Caso de proibição de crase. O azinho está no singular. A palavra seguinte no plural, nem troca por nada, não esquenta a cabeça, vai adiante que essa está errada. Ou seja, se pedirem para marcar a errada, aquela que você tem que marcar, né? Por favor, né? Então, essa aqui não é a está errada. Vamos para B. Na B tem um azinho com crase na frente de um verbo. Nem vou esquentar a cabeça e ler todos os troços aí, não. Não vou perder tempo. Caso de proibição de crase, mas bota proibição nisso, né? Não pode ter crase na frente de um verbo. A catalogar. Esse A é simplesmente uma preposição. Então, não vai crase na frente de um verbo. Anotou aí? Não vai crase na frente de um verbo. Beleza? Se o A estiver no singular, palavra seguinte no plural, caso de proibição. Vamos ver os casos de proibição. Portanto, na alternativa A foi realizada a custa. A palavra custa é uma palavra feminina, uma expressão adverbial aí de muito empenho. Então, até mesmo por exclusão, eliminação das outras, a gente chega a isso aí como a alternativa correta. Portanto, letra A. É esse grau de dificuldade que você vai encontrar aí nessa questão de crase. Beleza? Vamos para a questão 10 agora. Vamos ver a questãozinha 10? Muito bem. Ah, essa é colocação pronominal. Gente, isso é uma curiosidade porque se esgarril está aparecendo colocação pronominal, não é muito comum não, viu? Não é muito comum não aparecer colocação pronominal. Então, eu preciso ensinar para vocês alguns macetezinhos aqui, que é o seguinte, vamos ver o enunciado. O pronome obliquo átomo, então, pronome, está em destaque, está colocado, que está em destaque, estando em negrito, está colocado. Bom, se ele diz que está colocado, nós estamos falando da colocação desse pronome. Então, o pronome, ele é colocado, é sempre essa colocação, demanda o quê? A colocação relacionada, portanto, à posição do verbo. Se você coloca antes do verbo, é prócris. Você está a lembrar disso, né, cara? Meu curso de língua portuguesa tem lá uma aula específica de só pronomes, né? E você vai aprender tudo isso bonitinho. Você tem umas 50 aulas lá gravadas para você se divertir. Preço ainda de pré-lançamento. Vou deixar na descrição do vídeo aqui para você. Anotado o linkzinho no Hotmart. Aquele é um curso para você fazer uma vez e aprender. Parar de ficar fazendo curso de português e aprender definitivamente português. Porque você tem muita coisa boa aparecendo pela frente aí. E tem que estudar português antecipadamente. Então, vamos resolver isso com um curso bacana, legal? Colocação pronominal é um assunto complicado. Mas tem algumas coisas que são cobradas aqui que são bem pontuais e fáceis de a gente resolver. Quero mostrar para vocês, então. Olha só. Vamos pegar lá a alternativa A, né? Para que conservem-se. Então, você está vendo que o verbo foi colocado, o pronome foi colocado depois do verbo, né? E antes aparece esse para quê, que é uma conjunção, uma conjunção de finalidade. Essa conjunção subordinativa de finalidade, né? Ela atrai o pronomezinho-se. Então, atrai o pronome oblíquo. Ela exige a situação de prócrise inapelavelmente. Então, para que se conservem? Então, essa aí está erradíssima. Mas eu vou ensinar um outro macetezinho para você. Olha só. Você está vendo para que esse que aí, sempre esse grupo do Q, que é o Q, o quando, o quanto, o qual, o quando. Eles são, é o grupinho do Q. Eles atraem a prócrise. Está bem? Você pode tentar resolver também dessa maneira. Vai ajudar bastante você isso. Legal? Então, errado aí tinha de ser proclítico e ele quer saber qual é a correta. Vamos olhar na B. Na B aparece incluiremos lá. Meu Deus do céu! Aqui é o verbo incluir e você tem uma ênclise aí. Que desgraça agora aí, ó. Por quê? Porque, olha só, eu quero... Presta atenção que eu vou mostrar. Olha só. Você está vendo que ali, antes do verbo, aparece uma vírgulazinha. Você está vendo a vírgula ali, ó? Está vendo a vírgula aí? Está vendo a vírgula? Aí, 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 a vírgula. Aí, aí, a vírgula. Está vendo? Essa vírgula aí, ela impede que você use a prócrise, porque vírgula e pronome não combina. Esse é um casamento que nunca deu certo. Esse negócio de vírgula e pronome. A vírgula expulsa o pronome. Então, vamos fazer um acordo aqui. Não poderia ser proclítico. Você não consegue colocar o pronome na frente do verbo, porque aquela vírgulazinha ali expulsa e impede essa possibilidade. Legal? Bom, mas agora você tem o verbo incluir. Incluiremos, que assinala o futuro do presente. Incluiria, incluiremos. Nós incluiremos, nós incluiríamos. Marca uma situação futuro do presente, futuro do pretérito, incluiríamos. E o que acontece quando você tem futuro do presente e futuro do pretérito? Aí acontece uma desgraça, meus queridos, que é uma coisa que o brasileiro tem pavor, que é o pronome no meio do verbo. No meio é mesó, mesóclise. Então, aí você está diante de uma mesóclise. Aí é para torturar. É. Vamos ver uma coisa aqui. O que acontece com essa mesóclise? Incluir, incluiremos. É um futuro do presente, né? Então, você tem que pegar o verbo e o infinitivo do verbo e enfiar o pronome no meio. Meso quer dizer meio. Tá, professor? Mas onde é o meio do verbo? O senhor ensina. O meio do verbo, você tira o infinitivo. É o verbo incluir, então incluir e o resto. E ali, entre incluir e o resto, você tem que colocar o pronome. Qual é o pronome? Ó, o pronome é o A. Legal? É o A. Então, no último congresso de profissões e educação, consideramos a discussão sobre a ética, pelo motivo que decidimos que no próximo ano incluiremos a discussão nos currículos, incluiremos a ética, melhor dito. Então, a ética é o A. Legal? Você tem que botar o A, então. Então, incluir mais A, mais o que sobrou do verbo, que é incluir emus, é o emus. Mas quando o verbo terminar por R, que é o caso ali no incluir, o que eu botei aqui em cima meus óculos, retira-se o R, o S, o L e coloca-se o L. Então, incluir, lá, emo. Incluir, lá, emus. É assim que seria o correto, e não aquilo que está lá. Legal? Vamos tentar de novo? Faremos. Está vendo que é futuro do presente? Faremos. Uma coisa que vai acontecer no futuro. Legal? Visto hoje, por isso do presente. Faremos a mudança. A mudança é pronome oblíquo, substitui pelo A. Então, far, olha que está o infinitivo aí, far, e mais emus. Eu coloco ali o A de mudança. Legal? Mas como terminou com R, tiro o R e coloco o A. Fala emus. Então, faremos a mudança, fala emus. É lindo isso aqui, né? Diríamos a verdade. Onde é que é o meio? Dir mais íamos. Então, coloca a verdade, que você é a verdade, troca por A, né? De, corta o R e coloco o L, de lá íamos. Então, diríamos a verdade, de lá íamos. Quando cai mesóclise, é para acabar com a vida do cidadão, né? É isso que você está dizendo. Então, essa aqui não funcionou. Mas vamos ver se a gente precisava ter resolvido isso dessa maneira. Vamos ver de novo, né? Então, essa aqui está errada. Aqui tem que ser mesóclise e não ênclise. Desde que, olha ali o que, se implantou, aí você tem o grupinho do que, ou se você quiser uma conjunção subordinativa, desde que se implantou o código de ética em sua ordenação, aquela empresa, aí você tem uma conjunção temporal, né? Desde que se implantou, aquela empresa obteve uma ideia de tempo, subordinativa temporal, exige a próclise inegociável. Vamos ver a D na sessão de abertura do simpósio, etc, etc. Mas isso não nos deixou. Adverbo de negação, não, nunca, jamais, atrai obrigatoriamente a próclise. Então, não nos deixou. Logo, por exclusão, precisamos incentivar mais os. Ó, corta o R e coloca o L. Aí não dói tanto, hein? Incentivá-los. Então, a resposta correta é a E. Qual é o grau de dificuldade? É que caiu aquela mesóquise lá na letra B. Tá bom? Essa, eu acho que é a questão mais chatinha que tem, porque quando a gente fala, isso é bem importante falar pra vocês aqui, né? Quando a gente fala, que língua portuguesa? A gente tem que saber tudo. Por quê? Porque tá tudo emendado, né? Tá tudo junto, né? Então, não adianta a gente, não, é... Vou dar uma estudadinha rápida, vou ver um curso rápido de um mês, isso aí não resolve. Não resolve. Você tem que ter a base. Por isso que o meu curso, método de qualidade, ele prevê a base e não tá preocupado em fazer simulado. Vocês têm mania de ficar fazendo simulado? O cara só simula aquilo que ele já sabe. Se ele não estudou, não sabe, simular. Simular o quê? Então, a ansiedade, muitas vezes, de vocês estudar os pontos e olhar a prova e ver o que cai na prova, ela mais atrapalha que ajuda. O meu método de qualidade trabalha com a base. Eu tenho o módulo básico e o módulo intermediário, que é só o básico. Você tem que aprender o básico. Depois que você aprender o básico, aí a gente pode começar a pensar em fazer simulado. e fazer exercício de fixação de conteúdo, sem me preocupar com prova. A preocupação com a prova, ela é depois. É uma escadinha, gente. Então, vocês querem cortar, ir pelo atalho. E aí, nunca vocês conseguem fechar o conhecimento, porque o conhecimento não se constrói dessa maneira. Legal? Então, aqui fica a dica pra vocês. Porque o curso de português bonitinho tem que ser um curso que se preocupa com a base do conhecimento, com conceitos básicos. É aí que se firma o conhecimento. Aí, depois, a gente vai partir pra simulados. Beleza? Então, essa aqui, a de pronomes, era a mais chatinha, talvez, da prova. Vamos pra 11? Vamos ver o que cai na 11 aqui. Olha só. Vírgula! Ah, essa aqui é fácil de você acertar. Essa aqui eu vou ensinar algumas coisas pra você. Sempre cai uma questãozinha de pontuação, vírgula. E aí, cai um período com quatro linhas, três linhas. É um período relativamente longo pra criar um grau de dificuldade maior. O que eu vou ter que saber aqui? Por que cai vírgula numa prova? Por que é bom cair vírgula numa prova? Por que é legal? Porque a vírgula pressupõe, de novo, o conhecimento de sintaxe. E esse é o problema que tá lá na base, né? O que é sintaxe? Saber o que é objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicado. E se eu não souber isso, não adianta, gente. Não adianta ficar falando simulado. Legal? Então, olha só. Eu tenho que saber primeiro, onde é que tá o sujeito e onde é que tá o verbo. Então, acompanha o raciocínio do tio aqui. Vamos lá. Ele quer saber qual que tá correto. Você tá vendo que eles sempre pedem a correta, né? Então, vamos lá. Ah, a capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores de produtos é... Aí vai aparecer o verbo. Quem é que é uma das condições? Tudo que vem antes. A capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes e produtos é... Logo, eu não posso separar o sujeito do verbo por meio de vírgula. E isso eles vão fazer sempre. Então, você vai ver que vai aparecer uma virgulazinha na frente do verbo ali, na frente do é. Não pode. Legal? Então, essa virgulazinha na frente do é invalida a questão. E isso eles vão colocar sempre. Por que eles estão fazendo aqui? Eles querem... Aí o candidato talvez diz assim, ah, é sacanagem a prova, porque a prova é sacanagem, porque não sei o quê. E fica reclamando que a prova é sacanagem. Cara, a prova, a lógica de uma boa prova é diferenciar aquele aluno que sabe daquilo é no intuitivo. Então, você acha que eu vou fazer uma prova de... Uma questão de pontuação com o orelhão? E você vai errar sempre. A prova, a questãozinha de pontuação, ela exige que você tenha conhecimento de sintaxe. Por isso que é legal cair uma prova de pontuação, porque embutido aí, cai a questão da sintaxe. A sintaxe está presente aqui. Beleza? Então, vírgula antes do verbo, vamos para B. A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante. Quem é que deve ser constante? A preocupação com o comportamento dos funcionários. Então, não pode ter vírgula ali entre funcionários e deve, porque você vai separar o sujeito do verbo. Mas tu dá uma pausinha ali, não dá? Não dá vontade, uma coceirinha de querer botar... O orelhão vai querer botar uma vírgula ali, não é? A preocupação com o comportamento dos funcionários. E aí, mete a vírgula para a felicidade de quem elaborou a prova. Bem feita, errou, não é? Para assegurar, então, a vírgula constante, vírgula, aí vem uma nova oração de finalidade. Afim de, para que, se assegure, para assegurar que eles têm os seus direitos garantidos. Mas para que essa vírgula aí, depois de direitos, gente? Direitos, ah! O cara tá com soluço, ó. Direitos, ah! Garantidos, que isso? Né? Essa vírgula aí, ela tá completamente... Aí não precisa ser guru, nem conhecer sintaxe, né? Essa vírgula aí, ela caiu aí no soluço do cara, né? Vamos para C. O gerente daquela organização admitiu que... Olha lá. Quem é que admitiu? O gerente daquela organização. O sujeito do verbo. Você não vai colocar vírgula antes de admitir, né? Admitiu o quê? Agora! Ha! 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 Eles colocam sempre uma expressão adverbial aí, uma ideia de tempo, ó. Que tem que estar deslocado e, portanto, tem que ficar entre vírgulas, ó. Durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, vírgula, tudo isso aí é um elemento deslocado, ó. Admitiu o quê? Porque precisou contratar novos digitadores para realizarem serviços surgentes em sua instituição durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus. Essa expressão toda aí é uma expressão adverbial que tinha que estar no final da construção. E ela vai para o meio da... E a gente usa deslocado, né? Aí ele coloca a primeira vírgula, óbvio, mas não coloca a segunda para ver se você percebe que isso é uma expressão adverbial que está deslocada. É sempre a mesma coisa, gente. Vai aparecer essa expressão adverbial aí. Você pode contar com isso. Vamos para a D. Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado... Realizarem como? A expressão adverbial de modo. Com muito cuidado. Realizarem o quê? A inspeção em todos os espaços destinados. Esse com muito cuidado deveria estar entre vírgulas. Agora só tem a segunda vírgula e não tem a primeira, ó. De realizarem a inspeção em todos os espaços destinados ao atendimento dos clientes com muito cuidado. Tinha que estar no fim. Então tirou do final do período e aí tinha que colocar entre vírgulas ali. Então segue o baile, tá errado por exclusão, chegamos a E. Os empregados das instituições, vírgula, considerando o seu compromisso como cidadãos, vírgula, procuraram... Olha que agora tá um verbo aí, ó. Quem é que procurou respeitar? Os empregados das instituições. Entre o sujeito e o verbo, você tem uma oração ali com o gerúndio, considerando, e ela ficou entre vírgulas isolada. Porque você colocou-a entre o sujeito e o verbo. E aí você tem que isolar. Por quê? Porque esse indivíduo se atravessou nessa relação íntima que existe entre o sujeito e o verbo. Então tem que ficar entre vírgulas. Procuraram respeitar as leis estabelecidas para o bom comportamento do meio social em que vivem. Perfeitinha a letra E. Essa questãozinha vai estar lá. Com absoluta convicção, meu querido. Você vai ter essa questãozinha de pontuação lá. Me cobre depois. Tá bom? Então olha que provinha bem feitinha, redondinha, bem certinha. Aqui você tem expressões adverbiais. São adjuntos adverbiais. No texto, a circunstância é uma adjunta adverbial. É um adjunto, uma circunstância de tempo, modo, espaço. Isso é circunstância. O adjunto é uma circunstância. É o adjunto adverbial. Circunstância apresentada pela palavra, expressão e destaque está corretamente explicitada. Eles querem a classificação. Então em breve é dúvida. Jamais a intensidade. Então é causa. Provavelmente é negação. Efetivamente é afirmação. Então a classificação das expressões adverbiais. Em breve, brevemente, dá ideia de tempo, não de dúvida. A dúvida seria o talvez. Jamais adverbio de negação. Não, nunca, jamais. Que atraem a próclise, por sinal, eu tinha falado, né? Não tem nada a ver com intensidade. Agora, tão satisfatório, intensifica o satisfatório. Isso é intensidade. Não tem nada a ver com causa. O comportamento dos funcionários da empresa encarregados de orientar. Provavelmente negação. Provavelmente não nega nada. Nega, não, nunca, jamais. Agora, efetivamente, é uma afirmação. Ah, não, estava difícil, né? Essa aqui até o orelhão acertava. Tá bom? Vamos ver outra. Opa, vamos lá. 14. Nós estamos na mesma prova ainda. A palavra destacada atende as exigências da norma padrão da língua portuguesa. De novo, coloca a palavra em destaque, mas não diz que aspecto é da gramática. A gente vai ver que todos que estão em destaque são verbos. Então, igual aquela questão que é a primeira, que é a questão número 5 dessa prova aí do Banrisul, que também punha o destaque, mas eram adjetivos. Então, era concordância nominal. Agora, vai ser concordância verbal. Olha que provinha previsível, olha que provinha bem feita. Uma questãozinha de concordância nominal, uma questãozinha de concordância verbal, sabe? Uma questãozinha de pontuação, uma questãozinha de crase, que são os conteúdos que regularmente caem, que devem cair para cobrar. O que se espera que um funcionário público saiba matéria de língua? E que conheça esses conceitos básicos de gramática. É basicamente isso. Então, tem que conhecer concordância verbal. A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir exemplos. Quem é que deve seguir? A maioria das regras. O que você tem aí? O núcleo do sujeito é a maioria. A maioria está no singular, então deve. Mas como você tem essa expressão partitiva, a maioria das regras, a maioria, então poderia concordar também com a palavra regras. Mas não precisa, a maioria está fazendo a concordância lógica. A concordância lógica concorda com a palavra maioria, deve. Está certo. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não haja acidentes graves. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Isso é bem básico também e tem que ser cobrado uma prova de concurso público. Está certo. Também acho que tem que aparecer. Para que não haja acidentes graves. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, sempre fica na terceira pessoa do singular. Não pode ser haja acidentes. Então isso é bem básico. Outro caso de concordância. Fui eu que levou a maior punição. Aí essas expressões, fui eu que, ou sou eu que, quando for o que, no caso ali, você tem que concordar com esse pronome pessoal que vem antes, que é o caso eu. Fui eu que levei. Agora, se em vez do que fosse o quem, fui eu quem, poderia ser levou ou levei, se fosse o quem. Mas sendo o que, você tem que concordar com o pronome que vem antes do que. Aí no caso, o pronome é, pronome é reto a primeira pessoa, eu. Então fui eu que levou. Então, fomos nós que levamos. Foram eles que levaram. Sempre concordando com esse pronome que vem antes do que. Então, está correta. Essa aí era essa que eles... Correta não, errada, né? A gente achou correta lá. Fui eu que levei. Está errado. Mas agora aparece um tem com acento. Adivinha o que eles querem. Caso, classe de concordância, né? Eles querem saber se o tem, tem ou não tem, né? Mais de uma empresa de tecnologia, mais de uma... Sempre essa expressão mais de, você concorda com o numeral. No caso, é uma. Se é uma, tem que ser singular. Então, mais de uma empresa tem procurado. Aí se tem, não tem acento. Se fosse mais de duas, aí estaria correto o acento. Não tem. Legal? Então, essa expressão mais de, sempre vai concordar com o numeral. Uma é singular. Depois de um, dois, três, quatro, aí sim é plural. Então, esse tem, não tem acento. O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, foram encarregados. Bom, aí você tem o gerente, o diretor da empresa e eu. Você tem várias pessoas. O gerente que é a terceira pessoa, o diretor que é a terceira pessoa, e eu que é a primeira pessoa. A primeira pessoa sempre prepondera sobre as demais. Então, tem que ser a primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? É nós. Então, fomos encarregados. Eu e o José fomos encarregados e não foram encarregados. Então, tendo a primeira pessoa, prevalece a primeira pessoa. Muito bem. A 15, da mesma prova, no trecho. É preciso, portanto, um, de novo conjunção. É preciso, portanto, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. Na parágrafo tal, a palavra destacada expressa ideia. Sempre eles pedem a ideia que expressam, gente. Eles não pedem classificação. Então, estão entrando pelo viés semântico, tá? Ora, portanto, é aquela conjunção que você começa, finaliza a sua redação. Logo, portanto, esse modo, logo ele marca uma ideia de conclusão. Muito simples, sabe? Não é uma conjunção, como você viu também a outra, que caiu. Não são conjunções desconhecidas, que às vezes a prova coloca uma conjunção pouco usual para criar um ruído de comunicação, né? Para criar uma dificuldade para o candidato. Mas aqui, portanto, é uma conjunção bem usual de finalidade. A gente usa na redação, então, nenhum problema. Vamos para uma de nível superior, só para ver como é que você está? Também de 2023, agora, profissional de unicidão, formação administrador da Eletrobras. Bom, vou mostrar para vocês algumas questõezinhas, olha só. No trecho do segundo parágrafo, fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto, a palavra destacada pode ser substituída, mantendo-se a mesma circunstância pela expressão. Para forçar, a fim de forçar, né? De modo a forçar, e não por causa de, na condição de, apesar de, em vez de. De modo a forçar o consumidor, né? Para forçar o consumidor. Essa aqui até o orelhão acertava, né? Então, você vai ver que essa prova de nível superior, ela não tem nada de mais difícil do que a outra. Ela é a mesma prova. No trecho, tudo isso exerce um fascínio irresistível, a palavra que apresenta o sentido, cuidado, o sentido contrário ao da palavra destacada. Olha só, você viu que sempre causa essa questãozinha de vocabulário, ou eles querem sinônimo, ou eles querem o antônimo. Agora, eles estão pedindo o sentido contrário, que é o antônimo. E aí, você está acostumado a procurar sinônimo, não vê que é o antônimo, e olha lá, fascínio, atração, encanto, repulsa, sedução e embevecimento. Se é o oposto, só tem uma aí que é o oposto. Porque o resto tudo, ó, fascínio, pode... Tem alguma coisa a ver com atração, com encanto, com sedução, com embevecimento, tem tudo a ver, mas repulsa, você pode ver que é a palavra que diz todas e mais, não é? Porque ela é contrária ao fascínio. Então, o composto de fascínio é repulsa, né? Aquilo que a gente nega, que não quer, não é? A questão oito da prova, no trecho do terceiro parágrafo, segundo estudo, de novo, de novo a questão de conjunção, de novo uma conjunção muito simples, segundo, conforme de acordo, né? E marca, destaca que ideia expressa, né? Condição, concessão, conformidade, causalidade ou temporalidade. Segundo, conforme de acordo, consoante, né? Olha o consoante, que é um pouquinho mais erudito, né? Que a gente usa a todo instante. Segundo, o autor, que aliás é um argumento de autoridade para você usar na redação, né? Você está argumentando, você traz a opinião de uma autoridade, a opinião de uma pessoa conhecida, ou mesmo você traz um dado do IBGE. Segundo, o IBGE, quando você usa essa ferramenta, você está trazendo a opinião de alguém, a gente chama isso de um argumento de autoridade, é uma técnica de argumentação. Então, conformidade, letra C. Não estava tão difícil assim, né? Francamente, não, né? Muito bem. Vamos adiante? O terceiro parágrafo no trecho, a explosão da indústria da informação é a força motriz. A palavra destacada, agora, sinonime, ó. Você viu que as questões vão se repetindo. Sinonime, o que seria força motriz? Força motriz infalível, obrigatória, abrangente, imprescindível, impulsionadora. Força motriz é aquela força que alavanca, né? Que faz a coisa funcionar. Portanto, o que seria uma força motriz? Obrigatória? Não, né? Você ia cortar imprescindível também, não? Abrangente, não? Não, infalível. Não sei, talvez você ficasse em dúvida entre infalível e impulsionadora. Mas ia marcar certo, não é que é impulsionadora, não é que impulsiona. É isso que é a força motriz. Estava fácil essa questãozinha também. Concordância verbal. Sempre caiu uma de concordância verbal. Essa aqui é uma concordância verbal. E a gente vai observar que eles vão explorar um caso de concordância verbal, que é muito comum em prova de concurso público, que é aquele caso, deixa eu botar maior na tela para você, que é aquele caso do pronome C. Você tem aí o pronome C coladinho em todos os verbos. Você está vendo? Vamos dar uma panorâmica. Todos os verbos aí tem o pronome C colado. O que isso significa dizer? Eles querem saber se esse C é partícula passivadora, basicamente, né? Ou índice de indeterminação do sujeito. Aquele caso de concordância verbal que tem que saber, né? Vendem-se casas. Casas são vendidas. Partícula passivadora. Bom, então a gente sabe o seguinte. Vamos lá. Deixa eu te ajudar aqui. Pensa comigo. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Beleza? Olha só. Eu quero saber o seguinte. Ele quer saber qual que está correto. Então, precisam C de lei. Você viu que o verbo está flexionado no plural. Sempre que esse verbo coladinho com C, for o verbo transitivo e indireto, ou seja, como assim, prof? Exigir preposição inviabiliza o plural desse verbo. Ele tem que ficar na terceira do singular, porque é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, é um sujeito indeterminado. Então, precisa quem precisa, precisa de. Índice de determinação. Tem que ser plural. Não olha para o resto. Tem o verbinho que exigiu preposição. Precisa ser de leis. Morreu. Então, é o verbo que exigiu preposição. Índice de determinação. Terceira do singular. Vamos para B. De acordo com os estudiosos da área de tecnologia e consumo, dividem-se os tipos de obsolescência. Agora, você não tem preposição. Não tem preposição, você pergunta onde é que está o sujeito. Como é que a gente pergunta? Aí, coloca o C na pergunta. O que é que se divide? O que é que se divide? Os tipos de obsolescência é que se dividem. Os tipos estão no plural. Então, ele é o sujeito passivo de dividem-se. Por isso, dividem-se no plural para concordar com os tipos. Se fosse o tipo, dividem-se. É o caso de alugam-se casas. É o caso de vendem-se casas. De reformam-se apartamentos. Legal? Então, essa é que está correta. Vamos ver na C. Constataram-se nos últimos anos pelos tipos de aparelhos destacados? O que é que se constatou? Agora, você vai ver que eles sempre fazem isso. Eles colocam entre vírgulas ali para atrapalhar a sua vida. Mas você tem que achar um sujeitinho. Faz a pergunta. O que é que se constatou? O hábito dos consumidores nos últimos anos pelos tipos de aparelhos descartados. Olha só que safadeza. A impressão que eu tenho que o cara que elaborou essa questão aqui estava se babando. Significa dizer, meu amigo, que se é o hábito que se constatou, tem que ficar no singular. Não é tão difícil assim. Essa é uma questãozinha. É uma das questõezinhas difíceis da prova, especialmente a concordância verbal. Então, a concordância verbal, para mim, junto com, talvez com a pontuação, sejam as mais complicadas. D. Nas lojas virtuais das grandes empresas de válido, atendem-se a consumidores. Quem atende, atende a alguém. Você está vendo aquele A preposição? Se tem A preposição, o que a gente combinou? Igual alternativa A, né? Se exigiu preposição, o verbo tem que ficar no singular. Até em DC, há consumidores com todas as regiões. Morreu, não tem que fazer, procurar sujeito, porque não tem. Se exigiu preposição, verbo no terceiro do singular. Vamos para a última. Avaliam-se que as empresas de telefonia estejam à frente. Sim. Agora apareceu o que? Se avalia. Que as empresas de telefonia... Agora, o sujeito é toda essa oraçãozinha iniciada pelo que? Então, quando tiver esse quezinho ali, depois, tem que ficar no singular, gente. Porque é um sujeito oracional. O que é que se avalia? Que as empresas de telefonia... Você vê que é uma oração inteira que funcionou como sujeito. Então, o verbinho tem que ficar no singular. Avalia-se que as empresas... Empresas não é o sujeito de avalia-se. Empresas é sujeito estejam. Legal? Porque é uma outra oração. Então, o que a gente vai fazer um acordo aqui? Se acontecer esse caso do pronomezinho ser, um verbo com pronomezinho ser, e na sequestrar esse que aí, e esse que vai ser o sujeito, fica o verbinho também sempre no singular. Olha que questãozinha bonitinha, bem desenhadinha. O que você está achando? Difícil, fácil, mas responde aí, quero ver. E te inscreve no canal, hein? Te inscreve no canal, você faça sugestões, isso é bem importante pra nós aí, beleza? Assento indicativo de crase. Tem que aparecer uma questão de crase. Não tem jeito, né? O assento indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão. Vamos ver se vocês aprenderam aqui. Vamos lá. Você vê o que eles pedem o que é padrão, o que é correto. Eles não estão pedindo nada errado, hein? Sempre o que é correto. Fepese faz isso. Fepese não pode pedir errado, só certo. Vamos lá. Primeiro, aparece um A na frente de reciclar. Reciclar é verbo, você lembra? Caso de proibição. A reciclar. Não, no crazy people. Pelo amor de Deus. Não vai crase. Vamos lá. B. C. Cresce a uma taxa antes de uma, que é um artigo, artigo indefinido, uma, uma taxa, caso de proibição. Não pode ir, tá? Então, se tiver um A e uma depois, proibição. C. Há regras. Há no singular, regras no plural, caso de proibição. Vamos pra D. A D tem um A na frente de liberação. Liberação é feminino. Pode ser que ocorra crase. E na E. Há leis. O A tá no singular e leis no plural. Não rola. Certo? Por eliminação, chegamos na D. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva à liberação, leva ao problema. Olha aí, se eu só trocar liberação por problema, leva ao afastamento. Qualquer palavra masculina, não precisa ser dentro desse contexto aí. Não vai ficar pensando. Ai, qual palavra que eu vou colocar no contexto? Bota uma palavra masculina em qualquer homem, cidadão, problema. Enfim, palavras que a gente pode encaixar com facilidade. Aí deu ao. Se deu ao, é A com crase. Não tava difícil essa questãozinha de crase aqui não, hein? Dá pra acertar, hein? Vamos lá? Como é que você tá indo aí? O que você acha? Vamos bem nessa prova? Questão 12. O emprego da vírgula. Ó, de novo, viu? Você viu que é sempre recorrente. Você tá vendo que o grau de dificuldade é o mesmo de médio. O emprego da vírgula está plenamente sempre o que tá correto. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, eles vão botar uma vírgula separando sujeito de verbo. Com certeza. E vão botar vírgula com uma adjunta adverbial. Vão botar uma vírgula e esquecer a outra. Lembra que a gente viu isso? Então, vamos lá. Caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, vírgula, a substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo será benéfica. O que é que será benéfica? A substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo. Não pode botar vírgula aí antes do verbo, porque você tá separando o verbo, que será do seu sujeito. Certíssima era essa a questão. Mas já de cara, né? Vamos ver na B. Em todo mundo, vírgula, expressão adverbial, de lugar, você tem aí uma, duas, três, quatro palavras, a vírgula é obrigatória. Então, vírgula, tá errado. Portanto, há uma preocupação com a maneira de descartar o lixo. Vírgula, por isso, a vírgula é antes do por isso, antes da conjunção para separar as orações e não depois. Por isso, é sempre preferível corrigir nossos hábitos. A vírgula é antes apenas do por isso, só antes. O aterro sanitário apresenta inúmeras vantagens, como a redução da poluição. Vírgula, porém, a vírgula é antes do por isso. A vírgula é antes da conjunção para separar as orações. Você viu que a B e a C, ela encorre no mesmo problema. Vamos na D. O lixo eletrônico encontrado em televisores, encontrado vírgula em televisores, o cara tá com soluço de novo, hein? Tira essa vírgula aí, encontrado em televisores, vírgula, rádios, vírgula, geladeiras, vírgula, celulares, vírgula, pilhas, compromete a saúde pública. Tem errado aquela vírgula lá depois de encontrar. O lixo hospitalar, decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais, acarreta, bom, a vírgula antes do verbo. Tá separando o sujeito de verbo. Ou você coloca as duas vírgulas aí, decorrente, então a vírgula antes de decorrente, aí você deixa entre vírgulas para não separar o sujeito verbo, né? Fica um elemento isolado, lembra? Isolei esse elemento decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais, vírgula, entre vírgulas aí poderia ser. Ou nenhuma vírgula, ou as duas vírgulas, mas uma sim, outra não, definitivamente errado. Não tá tão difícil, né? Vamos pra 13. A palavra destacada está adequada ao contexto da frase de acordo com o seu significado dicionalizado. Ah, essa aqui é interessante, ó. Por que significado dicionalizado? Porque aqui ele vai usar, não fala na questão, mas é a questão de parônimos, ó gente. Então, descrição, descrição, despensa, dispensa, tráfego, tráfico, mandado, mandato, apóstrofe, apóstrofô. Legal? Então, vai lá, a despensa, a dispensa dos alunos, dispensa, onde você guarda a sua comidinha que você comprou no mercado, né? Aí a despensa. A dispensa dos alunos ocorreu com maior frequência, etc, etc. A explanação do orador foi recebida com descrição, discretamente, do verbo discretear, né? Com descrição pelos estudiosos, né? O tráfego internacional de animais. Então, os animais estão passeando lá, tem que ter um cara com um semáforo, né? Isso é tráfego, né? O tráfico, tráfico internacional de animais. Os deputados cumprem o mandato. Sim, o mandado é o instrumento jurídico, né? O mandado judicial, né? Mandado judicial. Mandato é o exercício do deputado, do político eleito, né? Várias personalidades apresentam nomes que são grafados com apóstrofô, que é aquele sinalzinho com o de dê, ali, o sinalzinho com o de dê, aquilo ali é um apóstrofô. Legal? E não apóstrofê. Então, não estava difícil, porque mandato, vamos combinar, que quem estuda parônios é um dos parônios mais conhecidos aí, né? De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado. Ó, de novo, concordância verbal, né? Ele não está falando que é concordância, mas é o verbo, né? Se é verbo, ele quer saber singular, pular, assim, lá, 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 lá. A maior parte dos canais de streaming identificam as preferências dos internautas. Então, a maior parte dos canais identificam. Vamos ver aqui, um por um, vamos começar lá embaixo, ó. Os inúmeros dados pessoais, vamos começar lá de baixo, que é mais gostoso. Inúmeros dados pessoais para a elaboração de um mapeamento das características e dos gostos dos usuários, tem sido inúmeros dados. Qual é o núcleo? Quem é que tem sido? Qual é o substantivo nuclear? Inúmeros dados, né? São os dados, né? Dados é o substantivo, né? Se são dados, dados estão no plural. Então, esse tempo precisava ter acento. Aí, olha, o sujeito enorme, né? Inúmeros dados pessoais para a elaboração de um mapeamento... Mas qual é o núcleo desse sujeito todo de dados? Então, tem com acento. Está errado. Para incrementar o comércio eletrônico, anuncia-se... O que é que se anuncia permanentemente? Produtos. O que é que se anuncia? Lembra? Tem um cezinho, bota o cezinho na pergunta. O que é que se anuncia? Produtos. Então, anuncia-se produtos. Vamos para C. De acordo com pesquisa do comportamento, menos de 1% da juventude apresentar 1%. Você pode concordar com 1% ou com juventude. Juventude está no singular, 1% também é singular. Então, não tem. Se fosse dos jovens, aí poderia fazer a concordância com os jovens. Aí poderia se apresentar. Mas como é juventude, singular, aí você morreu no singular. Então, quando tiver percentual, você pode concordar com o número ou pode concordar com o adjunto adnominal. Muito bem. Adjunto adnominal aqui é juventude. Mas está tudo no singular, então apresentar. Para evitar as fake news, atribui-se aos diferentes tipos de usuários. O que é que se atribui aos diferentes tipos de usuários? A decisão é que se atribui. Então, atribui-se a decisão. Lembra? O que é que se atribui? A decisão. E não aos diferentes. A decisão a quem? Aos diferentes. Então, a decisão é que é o núcleo substantivo desse verbo. Então, tem que ser atribui-se no singular. Logo, a maior parte dos canais identificam ou identificar. Quando você tiver sujeito partitivo, a maior parte de, você pode botar, fazer a concordância com canais ou com a maior parte. Tanto faz. Legal? Pode escolher o que você quer aí de concordância. Beleza? Belezura, então. O que você está vendo aí, galera? Olha só. O que nós vimos aqui? Deixa eu voltar para a tela. Vimos aqui, passamos aqui em revista, duas provas de língua portuguesa, uma de nível médio e nível superior, que vai ter muita utilidade para vocês. Com certeza. Vimos várias questões. Você viu quais são as questões que caem. Não são difíceis, são previsíveis. É uma prova equilibrada, não é uma prova difícil de ser resolvida. Legal? Então, hoje eu incorporei o professor de gramática. Vou fazer depois uma... Se vocês quiserem, me avisem aí. A gente pode fazer uma só de interpretação, com as questões de interpretação. Vou pegar esses textos e mostrar para vocês as técnicas de interpretação. E lembrando a vocês que eu estou com o pré-lançamento do meu curso de língua portuguesa completo. São mais de 50 aulas, com vários bódulos, estudando cada uma dessas provas aí. Ela trabalha conceitos. Meu método de qualidade serve para qualquer concurso público que trabalha conceitos, para você aprender gramática definitivamente. Com exercício de fixação, depois exercícios de prova, depois simulados. Mas uma coisa de cada vez. Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês isso. Bom? Legal, galera? Tamo junto, então. Saúde, paz para todo mundo aí. Vamos para essa luta no Banco do Brasil. Quero ver essa galera lá. Lembra que são 15 pontos em 100 que vale a prova de língua portuguesa, hein? Tchau. Tchau. Tchau.